Três dicas de moda rápida. Consegue dar dicas de moda legal? Dicas de moda rápida? É. Pô, cara. Vamos lá. Você me pegou, hein? Vamos lá. Uma coisa, cara, que faz diferença demais e muita gente ignora é acessórios. Eu gosto muito de usar acessórios e colocar no meu visual. Quando eu vou usar um visual mais básico, principalmente, assim, ah, eu curto muito o All Black. Você gosta de All Black? Gosto. Cara, eu amo. Eu uso direto, assim. Mas você bota aquele All Black flat, aquele All Black sem nada, fica meio estranho. Aí você coloca um acessóriozinho. Então, um acessório eu vejo como um tempero. Como se fosse um salzinho, como se fosse uma pimentinha na comida. Um acessório vai para o visual também. Então, tem cara que ignora isso. Ele não consegue entender que, pô, um acessório vai deixar o visual dele mais legal. Vai diferenciar ele. Então, um acessório é uma parada que, pô, tem que estar no visual. Então, ah, um visual básico, mano, uma corrente legal. Bota um relógio, bota uma pulseira. Nada exagerado. Vai no teu estilo. Eu acho que tá aí. Quer dar uma diferenciada no básico? Coloca acessórios. Dá uma pimentada. Deixa eu ver uma outra dica agora legal. Cara, que você me pegou, eu tenho que pensar. Dica de estilo, mano. Vou ter que rever todos os meus vídeos na minha cabeça. Você começa a montar seu look por onde? Você tem um lugar que você começa a montar? Para, na verdade, assim, volta para aquela mesma dica que eu dei antes. De inspiração. O que eu começo? Eu começo com inspiração. Eu vou enchendo. Eu tenho o Pinterest. Eu tenho as abas salvas ali de inspiração. Cara, eu encho de inspiração de coisas que eu gosto. Olha, eu vi um look legal. Eu vi um negócio legal, mano. Faz um álbum gigante. Aí você vai comprar roupa, você vai voltar e olhar aquilo lá. Ah, caraca. Eu quero comprar essa camiseta igual daquele jeito. Porque eu quero combinar com aquela outra que combina legal. E aí você começa a juntar os looks, assim. Começa a juntar na sua cabeça. Então, uma dica top demais é você ter realmente isso. Essa gama de inspiração, né? Você ter um Pinterestzão. Você ter um álbum ali no Instagram mesmo. Um salvo com várias inspirações. Para quando você for comprar uma roupa. Quando você for escolher o que fazer. Ou quando você for montar o look. Você ter ali, realmente, já meio que pronto. Já sei o que fazer. Já está ali. Não preciso pensar. Não preciso agora montar eu aqui. Eu mesmo coloco aqui, entendeu? E a vibe também, mano. De look. Agora, terceira dica, né? É, velho. Eu já fui culpado disso. Ficar misturando muita coisa. É mesmo? Ficar misturando muita coisa. Tipo assim, ah. Pegava ali uma calça rasgadona. Uma camisa com um monte de estampa. E ainda botava um tênisão colorido. Na época, a Emma, eu tinha um Adidas coloridão. Assim, meio que... Quase um arco-íris, assim. Tanta cor que tinha o negócio. E aí eu usava aquela calça vermelhona. É quase restart mesmo, né? Vermelhona aí era bagunça total. Então, assim, uma dica legal é você ter só uma peça, cara. Que chama mais atenção que todas as outras. Então, tipo assim, você tem uma calça... A vibe da calça rasgada já passou, né? Mas digamos que você tem uma calça rasgada. Vai usar só a calça rasgada e o resto mais básico, entendeu? Ah, eu tenho uma jaquetona bonitona que, sei lá, ela é uma cor mais chamativa. Você usa o restante mais básico e bota a jaqueta pra chamar mais atenção. Então, você pega uma coisa só que chama mais atenção e deixa o resto um pouco mais básico. Eu tenho usado muito isso e eu acho que, pô, é muito mais fácil até de montar o teu visual. Porque você não tem que pensar muito. Ah, beleza, eu quero dar mais ênfase pra esse tênis mais legal aqui. Então, o restante vai ser mais básico. Eu quero dar mais ênfase pra essa camiseta que eu curto aqui. Então, beleza, o restante vai ser mais básico, entendeu? Então, isso pra mim funciona muito. Fica mais fácil e eu acho que fica mais estiloso. Porque é aquela questão de harmonizar. O seu visual fica mais harmonizado, fica mais bonito. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Andrew. Pra você assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte que, com certeza, você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!